Senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall Gameplay Opa, não é Marshall Gameplay, é só Marshall, né? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Marshall, seu canal de games aqui do YouTube Molecada, janela de transferências aberta, contratações como puderam ver na thumb Quem será que foi? Quem será que chegou? Deixa aí o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito E taca a intro aí, bora pro vídeo Casting on my promises, you know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess, found myself in my regrets I've become a little stronger now, a little stronger now Lembrando que se você quiser trocar ideia comigo, me adiciona nas redes sociais, os links estão todos aí na descrição do vídeo Só clicar, redireciona sem trabalho nenhum Bora começar o vídeo então com aquele treino massa, bora lá DC, BCC, sempre Maumeno, Maumeno Lembrando que olha aí o Diaby e o Lo Celso estão quase subindo mais um E o Mbappé tá chegando ali em 91, hein? Bora lá pro que interessa então, rapaziada Como vocês viram no vídeo anterior, o Manchester United tá querendo levar o Verratti, mano Tá querendo levar o Verratti por 82 milhões e 800 e o Verratti vale de 91 milhões a 134 milhões Vamos negociar? Vamos tentar arrancar o mais próximo aí dos 100 milhões que a gente conseguir Porque 100 milhões do Verratti vai ser uma grana boa Vai dar pra gente trazer jogadores aí pra gente fazer a nossa reserva Eu separei alguns nomes no só FIFA também Vocês indicaram alguns aí também Bora lá tentar arrancar a grana do Manchester Vamos receber aí o representante do Manchester United aqui no nosso esqueletório Vamos pular essa parada aqui, ó E vamos lá, os caras querem contratar o Verratti por 82 milhões e 800 mil Estamos de acordo? Não, não estamos de acordo, eu quero mais, quero mais Como a gente sabe que ele vale em torno dos 130 Eu vou jogar aqui 122 milhões e vamos ver o que os caras falam aí do Verratti ali, ó Parece normal que você queira mais Estamos dispostos a oferecer 122 milhões e 800 para fechar negócio, meu Deus É muita grana no Verratti, velho É muita grana Tomara que ele queira sair do clube, né? Enquanto isso, rapaziada, enquanto isso eu tenho 30 milhões aqui no caixa Então beleza, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Eu adicionei aqui também, ó O Coke, cara, o Coke eu vou tentar trazer aqui por pré-contrato A gente já pode trocar ideia com ele, ó Podemos abortar diretamente o jogador e oferecer um salário Pra convencê-lo a vir pro clube Então é o seguinte O cara vale aí, o valor de mercado dele é de 41 milhões e meio Obviamente que os times vão pedir entre 60 e 70 milhões Porém, a gente pode tentar conversar direto com ele Porque ele tá nos últimos seis meses de contrato Então, bora conversar com ele Ver se a gente consegue trazer aí pro clube de grátis No Vasco, na faixa Vamos lá Vamos receber diretamente o cara aqui Salário atual dele ali, ó É de 88 milhões Ele quer um salário de... Eu vou colocá-lo aqui com o meu Será que ele vai querer importante ou ele quer crucial? Vamos colocar importante Beleza, é isso que ele quer Tomara que ele fale aqui, ó Beleza, ele quer um contrato de 5 anos Tranquilo, não dá pau Vai que vai, 5 aninhos Sem multa Vou desconsiderar a multa, vamos ver Putz, eles vão deixar a gente decidir aqui, cara Então é o seguinte, mano Eu vou oferecer aqui, ó 120 mil de salário pra ele Vamos ver aqui o que ele vai falar Poderemos um salário semanal Ah, beleza Fechou É isso que ele queria, tá ótimo Coke vai vir de graça, mano Se liga aí Meio campo, 26 anos 85 de over Jogadorzaço Vai vir de graça De graça Coisa alingatória Também de graça assim, cara Ui, que terrepia Eu coloquei também na lista aqui, molecada O Zanion Deixa eu pegar minha cola aqui, véi Ó, se liga Eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês aqui Eu coloquei, ó O Zanion, ele tá aqui, ó Ele tem um potencial de 87, cara Só que a Roma foi mais rápida E já contratou o jogador Então se liga aí Ele acabou de entrar no clube E não será transferido novamente Rice, cara, aqui Do... Não sei se é Rice ou se é Risp Porque ele é irlandês, né Mas enfim Jogador do West Ham Joga com o volante De repente Seria uma ótima aquisição Pra jogar ali No lugar do Verratti E eu tô tentando vender o Diahá também Então seria Uma excelente aquisição ali Principalmente pro lugar do Diahá, cara Esse moleque aqui, cara Ele tem potencial de 86 Então eu pedi aqui pro olheiro Ficar de olho nele também Vocês vêm pedindo aqui O David Neres A gente já tem ali Na ponta direita Que ele joga também Na ponta direita A gente tem ali Um belo substituto ali Reserva Pro Mbappé Que é o Diaby Que vem jogando bem Então, mas de repente A gente não tem ninguém Pra jogar ali no lugar do Neymar E ele pega na ponta esquerda também É... Eu pedi também pro olheiro Dá uma olhada lá E trazer relatório, né? Já que ele tem potencial de 85 Aqui, mano, ó Ponta esquerda e meia Esse daqui seria uma cartada legal, mano Deixa eu achar ele aqui, ó O João Félix Ele tem potencial de 88, cara Tem potencial de 88 Joga no Benfica Então, de repente Reserva pro Neymar Seria uma excelente aquisição também Eu mandei ali O olheiro trazer relatório, beleza? Paquetá que vocês pedem bastante, cara Ele ainda não pode ser transferido Tá vendo ali, ó O jogador acabou de entrar E ainda não pode ser transferido O Hakimi tá emprestado Também não vou conseguir Trazê-lo pro clube, mano Olha lá O jogador está emprestado Portanto, não disponível no momento Pra qualquer negociação de transferência Já o Kai Havertz Sim, cara O Kai Havertz vale aí 32 milhões Talvez tenhamos que oferecer 37 a 53 milhões Para tentar contratá-lo Então Eu tenho 30 milhões Já contratamos o Coke E se o Verratti for embora Vai vir mais 120 milhões Pra conta, cara Eu vou tentar contratar o Kai Havertz Pra jogar pra gente ali No meio campo Vamos lá Vamos ver o que a gente vai conseguir No Kai Havertz aqui Vamos receber aqui O representante Do Bayer Aqui no escritório E vamos tentar uma negociação Eu vou propor aqui uma troca Eu vou propor uma troca De jogadores, rapaziada Eu vou Cara, agora eu não sei, mano A gente tem muito jogador Que a gente precisava vender Ó, o Choupa Moutinho Tá valendo 9 conto, mano A gente tem aqui, ó Gessé por 11 Gessé é legal por 11 Gessé seria uma boa Mas, ó Gia Ha Por 5 O Dani Alves, cara O Dani Alves Ele tava valendo 8 Já caiu de novo Tá valendo 5 Eu preciso me desfazer dele, cara Mas eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou Eu vou colocar Acho que eu vou colocar O Gessé, velho O Gessé Cadê o Gessé, mano? Gessé por 10 conto ali Vai ser uma boa, mano Vou colocar o Gessé Vamos tentar oferecer o Gessé Aqui, ó Pelo menos a gente tá pegando Um valor bom nele aqui De 11 mil aqui, ó Vamos ver Ele pode Ó, ele considera ali E eles Ai, caraca Eu não li nem a posição Que ele quer Então é o seguinte, mano Eu ofereci o Gessé E o cara quer aqui Atacante, meia ou lateral Vamos ver aqui Quem que a gente tem disponível O Diarrá, mano Vale pouquíssimo, pouquíssimo Pouquíssimo O Los Celso Eu não vou liberar Vou tentar o Chopomoting Cara, vamos tentar liberar O Chopomoting aqui Vamos ver Escute, não podemos liberar A não ser O outro jogador atender Temos Não temos interesse Procurando meio campista Lateral ou atacante Caraca, mano O Chopomoting é atacante Mas ele Enfim Vamos oferecer outro jogador Aqui, ó Diarrá Será? Será? Diarrá Vamos ver aqui, ó Beleza Eles aceitam o Diarrá Mais 52 pau, mano Você tá maluco Eu vou mandar uma contra-oferta aqui, velho É... Vamos ajustar esse valor aqui Vou jogar 30, velho É o que eu tenho E aí, você quer? Quer o Diarrá e mais 30? Não, ele não quer Ele pode aceitar mais 40 É uma cláusula de 5, velho Eu vou mandar aqui Vamos ajustar esse valor aqui, ó Com a 32 33 Eu vou jogar tudo que eu tenho aqui, ó Porque ainda tem mais 100 milhões pra vir aqui, né, mano? Vamos tentar 33 milhões e a gente fecha, vai? Ai, mano Mano, não vai dar pra trazer o Kai Roberts agora A gente não tem a grana, cara Eu não acredito, mano Eu não acredito, velho Que sacanagem Que sacanagem Bom, beleza Vai, vamos fazer o seguinte Eu vou aceitar isso daqui, ó Eu vou aceitar o que eles estão pedindo aqui Mas não vou concretizar ainda, mano Porque eu vou precisar esperar a venda Do... Verratti Pra vir grana aqui Pra gente tentar contratar o Kai Roberts, beleza? Mano, é o seguinte Ó, o Kai Roberts Ele já tá dando uma pressionada aqui, ó Meu empresário e eu estamos ansiosos Para encontrá-lo e começar a discutir minha ida para o PSG Estou empolgado com a possibilidade de entrar no time Espero que dê tudo certo com as negociações Preciso decidir meu futuro Portanto, não podemos... Se não pudermos nos reunir Em breve vou perder interesse na negociação Cara, eu preciso esperar Eu preciso esperar A negociação com o Verratti, mano E agora? O que eu faço? Eu vou avançar mais um pouquinho aqui, ó Oferta de transferência pelo Marquinhos, mano Olha aí, ó Temos uma oferta aqui pelo Marquinhos O Marquinhos eu não vou vender, mano O Marquinhos vai ficar O Marquinhos é titular do nosso time E não sai Bora pro treino da semana, rapaziada C, A, B, D, B É, tá melhorando, tá melhorando Ficou bom, ficou bom Porque o Los Celso foi ali pra 84 E evoluiu pra caramba, cara Evoluiu pra caramba Molecada, é o seguinte O Verratti foi vendido E foi adicionado 116 milhões aí na nossa verba Então bora aí finalizar a parada aqui Com o Kai Havertz Vamos negociar com o jogador aí Vamos esperar aí O que que a gente pode conseguir de salário Com o Kai Havertz Vamos lá negociar com ele aí E vamos ver quem que a gente vai trazer logo após ele aí, mano Bom, o Kai Havertz ele vai ter um papel de importante aqui Espero que seja isso que ele queira Ótimo, beleza Ele quer Caraca, ele quer também aí Além de ser importante Kai Havertz quer 4 anos de contrato Obviamente que eu vou ceder os 4 anos pra ele Ele evolui pra caramba Meu cliente não quer incluir a multa Beleza Vou aceitar aqui sem multa recisória Tá aceito, Kai Havertz E agora vamos discutir o salário Eles deram pra gente a chance aqui De negociação Ele ganha 37 Eu vou oferecer 60 mil aqui de salário Vamos ouvir aqui o que que eles vão falar Do salário aqui do Kai Havertz Proposta justa, cliente satisfeito Beleza, beleza Kai Havertz é o primeiro contratado aqui nessa segunda janela Quer dizer, o segundo, né? Porque a gente trouxe também aí Mais um jogador aí O Coke Olha aí também, rapaziada Estamos empolgados com o progresso da nossa base Esperávamos contratar um futuro astro para o nosso time E você atingiu o objetivo Nós nos orgulhamos muito do desenvolvimento da base Continue com o bom trabalho Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Olha, rapaziada Temos uma oferta boa aqui pelo Gesé O valor de mercado dele é de 11 milhões Eles estão oferecendo 14 milhões, cara A gente pode pedir entre 11 e 17 14 milhões eu estou achando justo Eu ia liberar ele por 10, cara Eu vou aceitar essa proposta aqui Tomara que o Gesé aceite também sair do clube A gente traz mais outro jogador aí Bora para o jogo de hoje então, rapaziada Ligue 1 A gente vai jogar fora Isso, deixa eu ver aqui Isso, Ligue 1 A gente vai jogar fora de casa aqui Contra o Amiens Bora lá, rapaziada Vou usar o uniforme número 2 Já que estamos fora de casa E eles vão usar o número 2 também Que é para não confundir, beleza? O time escalado Que vai a campo é esse E se liga aí, molecada A gente vai jogar Na verdade com aquele esquema Que a gente fica mais ofensivo Griezmann ali vai fazer o papel de meia Eu atrasei um pouquinho O De Jong e o Lo Celso ali Eles vão jogar no meio campo Para frente Mas um pouquinho mais recuado Do que estavam, beleza? Neymar e Mbappé ali pelas pontas Grimaldi e Alexander nas laterais Marquinhos e Thiago Silva, cara O Thiago Silva De repente seria bom a gente vender também aí Bom, não sei Vou deixar vocês falarem aí Comentem aí nos comentários O que a gente faz com o Thiago Silva Porque ele está perdendo o over Já o Marquinhos já está quase chegando nele ali, cara Lendário, 5 minutos nublado Bora para a partida No aquecimento do Harry Kane É quem mais meteu gol na liga até agora E chega com moral de artilheiro Passando o trator E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Thiago Leif, ele é ao meu lado E tem o Caio Ribeiro Nós vamos transmitir esse jogo para vocês É isso aí, Thiagão Com certeza um jogo que vai ser interessante Bora cortar tudo aqui então, molecada Bora lá, vamos lá para o jogo Começa O primeiro tempo, 0x0 A bola é dos caras Ah, molecada Nossa senhora, velho Buffon salvou Buffon salvou Eu dei uma moscada na marcação Quase levei o gol no comecinho 3 minutos Canteio Tira a bola, o Celso Bola, o Celso Vamos fechar Vamos fechar Boa, De Jong Boa, De Jong Olha aí, o Griezmann recuperou Bola para o De Jong Já mandou para o Griezmann A marcação chega ali na cobertura Lateral dos caras Mano do céu, o que está acontecendo? O time não estava desperto não, rapaziada Bola, De Jong O Celso Olha aí, bolão do De Jong Mandou aqui Harry Kane Moscou e perdeu a bola O Kane, velho Olha o Griezmann Bolão do De Jong para o Griezmann Vai, 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 vai Isso, isso Olha o Kane Bateu Que golaço, meu Deus Que golaço do Kane, cara Tentou cortar para um lado Cortou para o outro A marcação Comecei a saber aonde ia Griezmann passou ali embaixo Puxando Se liga aí, Griezmann Tocou e passou Olha a marcação Já puxou Olha isso, mano Que bolão Harry Kane cortou para um lado Abriu a marcação ali Ele viu o espaço Meteu um golaço na gaveta 1x0 aos 26 Harry Kane Los Celso Viu a passagem do Kane Bola para ele Kane Cortou Olha aí Tem espaço Abriu Bateu Passou perto Quase que ele faz mais um Neymar Los Celso Vai, vai, vai Isso Bola com o Griezmann Bola com o Kane Cortou Trouxe uma perna esquerda Cara, o Kane está afim de jogo hoje Está afim de jogo Está jogando muito Olha a bola Tira, 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 tira Meu Deus Olha, mano Que falha da marcação, mano Olha, eu fiz a falta Mas eu falei Não vou deixar o jogo seguir, cara A pior bosta que eu fiz Olha aí Nossa, mano Bolaço Bolaço Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui não tem nada perdido, não Vamos desanimar, não Vamos erguer a cabeça E a gente tem time para buscar esse resultado, rapaziada Olha o Kane Olha lá a bola Com o Neymar Que não chegou Olha o Kane Abriu o bolão Vamos, Griezmann Vamos, Griezmann Opa, opa, opa Nossa, Juiz Carrinho por trás Dentro da área Você vai deixar? Entendi Legal, hein, Juizão Olha onde eles acharam Ou foi Ah, não acredito Não acredito Eu vi esse gol Nossa, mano Eu vi antes do cara chutar Falei, pronto Levei o gol Olha aí, velho Nossa, mano Rapaziada Eu vou fazer substituição Cara Vamos parar já Aqui, ó Jogadores cansados Griezmann vai sair Vamos estrear aqui O Kai Havertz Eu vou colocar o Diaby lá No lugar do Mbappé Neymar vai ficar Vamos lá O restante vai ficar, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora lá Vamos dar um gás ali Vamos estrear o Kai Havertz Vou colocar o Kai Havertz Numa panela quente aqui já, velho Diaby Harry Kane Olha aí o Lo Celso Abriu pro Neymar Bola pra ele Cruzamento na área Quem vai subir Vai Diaby Nossa, quase que ele faz um golaço Diaby, mano Mano do céu Olha a roubada Kai Havertz Mandou o balão Kane Dominou Bateu Defesaça, mano do céu, cara Que passe do Kai Havertz Olha De Jong Vai Diaby Vai Diaby Boa, meu irmão Boa, meu irmão Havertz Olha a bola do Kai Havertz Aqui Ah Mano do céu Kane é muito lento, velho Neyon Harry Kane Bola com o Neymar Ai, 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 mano Aff, Maria Tinha apertado pra roubar a bola Ele chutou Mano, a gente perde o jogo Rapaziada Perdemos o jogo, mano Nem dá pra acreditar Que eu perdi de virada Esse jogo, velho Fazer o quê? O cara ruim tá de volta, né, mano Não dá pra ganhar todas Olha isso Você é louco, cara A gente finalizou quase o dobro Quase o dobro Kane aí foi o jogador da partida Mas infelizmente Futebol assim, né, mano Nem sempre quem tá melhor vence Bora pro treininho da semana A, B, C, C, C Se liga aí que o Kimpembe Kimpembe Pelo menos o Thiago Leifert Fala que é Kimpembe, né Eu tava falando Kimpembe Mas, enfim Tá quase indo pro 85 O Mbappé quase no 91 Aí, molecada É isso aí, rapaziada O GZ foi vendido, mano 12,5 conto Entra pro nosso orçamento aí, cara E se liga aí também Olha só que legal, cara Temos o prazer de informar Que graças ao excelente desempenho no PSG Você venceu o prêmio de Manager do ano Você trabalhou duro e provou A todos que é capaz Desejamos sempre o seu sucesso Da hora, cara Obrigado Valeu Então, bora aí, rapaziada Saiu o relatório do Olheiro E vamos ver aqui, ó O Bryce ainda não saiu Mas saiu o relatório do Neres Valor de 20 milhões Os caras vão pedir até 30 milhões nele Beleza? Valor razoável O David Neres pode ser aí Um substituto legal aí Pra colocar no lugar do Neymar Ou o João Félix, cara O David Neres, ó Over de 80 E ele tem 21 anos O João Félix tem 19 anos e 75 Então, obviamente, aí O Neres seria uma boa O João Félix, cara Olha só O valor É... Que tenhamos que oferecer Talvez até 20 milhões Então, tipo assim Não é uma diferença tão grande, cara Eu vou fazer o seguinte 30 milhões Ah, ele tem uma multa rescisória aqui De 28 milhões, mano E agora? Bom Vamos tentar Vamos tentar Vamos ver o que acontece aqui, ó Pagar a negociação? Não, vamos tentar Negociar Primeiramente aqui Com o clube Vamos ver se a gente consegue Tirar o David Neres de lá Vamos receber a galera aqui, ó Bora lá Primeiro vamos decidir Que tipo de negócio Queremos fazer Eu vou propor aqui Vamos ver se a gente tem Algum jogador pra gente trocar aqui, ó Eu vou propor a troca Pelo Chopo Moutinho, cara É... No caso de precisar De trocar ali O Harry Kane Eu posso colocar o Grisma Lá na frente Então, tipo Tranquilo Chopo Moutinho é um cara Que a gente não vai ficar usando Vamos ver se a gente consegue Meter o pé nele aqui Se os caras aceitarem Ele com uma troca Ouça Podemos considerar a troca Mas queremos um zagueiro Meio campista ou lateral Pô, ninguém quer o Chopo Moutinho, cara Mano, beleza Lateral Lateral a gente tem o Daniel Alves, cara O Daniel Alves tá perdendo Over Perdendo rendimento E perdendo muita grana, cara Em menos de 6 meses Ele desvalorizou mais Ele desvalorizou mais Ele tava valendo 8 Tá valendo 5 Vamos ver se eles querem o Daniel Alves Vamos ver Daniel Alves Beleza Uma troca Com o Daniel Alves Os caras pedem ainda 35 pila Caraca, mano Vamos fazer a contra-oferta aqui, cara Vamos ajustar esse valor aqui De 35 Eu vou oferecer aqui 29 Vamos ver aqui Se os caras não vão ficar putão E sair aqui Peraí 29 E meio Ó 29 Ô caramba Pra baixo aqui, Marshall Aqui, ó Beleza Vou oferecer 29 E 500 Ainda aqui Vamos ver Se Ó Não queremos Ceder o Neres 34 E mais 5% Ó O cara tira 900 mil E quer adicionar A cláusula de 5 Tá Eu vou deixar a cláusula E vou ajustar o valor aqui Então Pra 31 Vamos ver aqui Se der certo Beleza Vai Daniel Alves E aí Vem aí O David Neres Vamos lá Beleza Proposta Tá melhor David Neres Tá com um pezinho aqui No PSG Vamos lá Agora negociar Com o jogador Dá a função de rodízio Pra ele aqui Vamos ver Considerando Beleza É isso que ele queria Queria a função de rodízio Ele quer um contrato De 5 anos Eu também aceito Tá ótimo Por enquanto Ele não quer Incluir a multa Também Está ótimo E agora O salário Vamos ver Ele quer um salário De 61 mil Cara Eu tô falando Que todos os caras Os caras falam aí Que eu tô gastando Muitos salários Os caras Tá todo mundo Querendo triplicar O salário Todos eles Luvas Luvas E gols Com 10 gols Mais 820 mil Eu vou remover o bônus Eu vou enviar Aquela de praxe O cara vai aumentar Um pouquinho O salário Beleza E as luvas Tá aceito David Neres Vem aí Pro PSG Pra fazer substituições Pra ser o reserva Ali Do Neymar Sabendo que o cara É mito Sobe pra caramba De over Então é isso Daí rapaziada Com o David Neres Anunciado Olha ali que legal Neres assina Com o PSG Então bora lá Jogar As quartas De final da Copa E vamos Ver o que a gente Vai conseguir aqui Eu vou de uniforme Número 1 Eles vão de uniforme Número 2 Vamos tentar esquecer O fiasco Que foi o jogo passado E bora lá Lendário 5 minutos O tempo tá nublado A gente vai jogar Nessa mesma formação Bora pro jogo Vale vaga Na semifinal E claro que a gente Só pode esperar Um duelo nervoso Hoje Jogar com a cabeça É muito importante Um confronto assim Tiago Quarta de final Sempre é uma partida De xadrez Hoje tem Hoje tem Paris Saint-Germain E Lundgren Bora cortar aqui então Rapaziada Quartas de final Da Copa Vamos lá PSG Vamos esquecer Peraí o jogo passado Vamos detonar Vamos jogar bem Grimaldo Lo Celso Olha o Kane Mandou pro Gris Bateu espaço Bateu em cima Da zaga É outro escanteio Vamos tentar aquela Jogadinha curta Tentar aquela jogadinha curta Que faz tempo Que a gente não tenta Olha o De Jong Tá lá atrás Lo Celso De Jong Dominou Bateu Em cima da zaga Meu Deus Olha o Marquinhos 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 Zagueiro Marquinhos Mandou pro Gris Abriu espaço Gris Olha o Mbappé Opa Foi a bicicleta da diretor Para a defesa Bom Celso Saiu rápido com o Gris Vamos Gris Vamos Gris Vai Mbappé Vai Mbappé Você tem espaço Vamos Mbappé Vamos Mbappé Vai Bate pro gol Nossa Senhora Nossa Senhora Essa bola não entra Tá difícil Tá difícil Ele fazer gol Aqui nas quartas De final Olha aí Nossa O Harry Kane Tava no meio Isso é louco Sempre que eu passo Não dá certo Vou chutar Eu vou colocar aqui Rapaziada O David Neres Vamos estreá-lo Aqui no lugar do Neymar Que tá bem cansado Ele tá bem cansado Mas vamos estrear O David Neres Vamos ver se dá certo E depois Quem sabe o Diaby Entra lá no lugar Do Mbappé Bora lá pro jogo Zero a zero Segundo tempo A bola é deles Olha a bola do Neres Vamos Neres Primeira bola dele Olha aí Deram espaço Ele já arriscou o chute A bola passa ali Tirando tinta Mano Primeira jogada do Neres Aqui pelo PSG Se liga aí Neres com a camisa 19 Já deixa aí nos comentários Também que camisa Que a gente dá pro Neres Aí mano Olha a bola em profundidade Tira, tira, tira Boa Thiago Silva Tirou Griezmann Bola com o Neres Esperou a subida do Grimaldo Belíssima bola do Neres Aqui pro Grimaldo Olha aí Isso Boa bola Tem o Griezmann Vamos, vamos, vamos Vai, vai o Mbappé Vai o Mbappé Mbappé não tá correndo Mbappé não tá correndo Acho que ele tá querendo O Diaby no lugar O Diaby no lugar Lo Celso abriu Bateu Caraca mano Lo Celso David Neres Bolão Harry Kane Olha aí O Kane Toca embaixo o Kane Mano, vamos fazer substituição de novo O time não tá encaixando Vou tirar aqui O Kai Havertz Abriu bonita a bola com o Lo Celso No meio pro De Jong Chega batendo Caramba mano Que jogadaça dos dois aí Essa bola não entrou Por puro capricho velho Por puro capricho Se liga aí Cobrança David Neres Tem aqui atrás O Grimaldo Nossa, Grimaldo do céu Grimaldo do céu Olha o Diaby Onde é que veio buscar essa bola E o Juiz termina o jogo Meu Deus do céu rapaziada Cobrança de pênaltis Cara, o jogo vai pros pênaltis Logo de cara Vamos lá Harry Kane Vai pra cobrança Harry Kane Vai bater forte Tá lá E agora molecada Buffon no gol Vamos Buffon Faz uma graça Vai Buffon Vai Buffon Vai Buffon Partiu, bateu Bola pra um lado Goleiro pro outro David Neres Olha aí David Neres Perdeu Cara Perdeu Não acredito Será que a gente vai ser eliminado nos pênaltis Olha o Buffon Partiu, bateu De novo Bola pra um lado Bola pro outro Bola pra um lado Bola pro outro Não Bola pra um lado Goleiro pro outro Vamos Thiago Silva Vamos Thiago Silva Partiu Thiago Silva Boa, bateu Tamo vivo Tamo vivo Buffon Tá precisando da sua defesa Aqui Buffon A gente tá precisando da sua defesa Buffon Partiu Caramba mano Ai caraca mano Vai Los Celso Partiu Los Celso Bateu Olha lá Gente Los Celso A gente precisa pegar um pênalti aqui mano Ou os caras chutar pra fora Vamos pular na esquerda Pular na esquerda Nossa caramba mano Do Celso Não acredito Não acredito Trent Arnold Bola tá nos seus pés Trent Arnold Partiu Trent Arnold Bateu Bateu bem Bateu bem Forte no canto Vamos Buffon Vamos Buffon E agora E agora Tem que pegar Buffon Meu Deus A gente é desclassificado da Copa das Quartas Nos pênaltis mano Nos pênaltis cara Que isso Meus amigos Que isso Pra você que tá aí Enchendo a boca Falando que ia ser fácil É meu amigo Futebol não tem nada fácil não Tá jogando no mais difícil Não é fácil não Fomos desclassificados Cara Olha aí Justiça Não é uma coisa que combina com futebol Justo Foi Não Não foi Os caras finalizaram 4 Nós finalizamos 13 13 Mas fazer o que? Tamo fora da Copa Então é isso aí rapaziada Vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Me deixa nomes urgentemente De volantes Eu preciso de um volantão ali cara Tem um relatório pra chegar ali Mas é de uma promessa Eu acho que de repente A gente pode sim tentar o casemito Só que a gente vai esgotar a verba inteira No casemiro Ou no Pogba O Pogba vai ser mais difícil Que é muita grana Lembrando que a gente tem 90 milhões aí Quase da venda do Verratti Beleza? Por enquanto Tá aí ó Na tela As vendas mais caras Verratti por 122 milhões Foi a venda mais cara da temporada Até o momento aqui Dessa janela na verdade Beleza? Me deixa aí nos comentários Nome de volantes Que a gente pode trazer Ou quem você acha Que a gente pode trazer Pra reforçar o nosso time aí Beleza rapaziada? Grande abraço Espero ver você no próximo vídeo Tchau! Tchau!